Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso Beleza Pura com vocês Esse que vos fala é Melk Pureza E hoje nós vamos para mais uma videoaula O tema da nossa videoaula de hoje é coluna dorsal Só que o protocolo que nós vamos usar para a coluna dorsal Ele é usado também para a coluna torácica Lembrando que se você está chegando pela primeira vez nesse canal Eu já peço que você já se inscreva, curta, compartilhe E não esquece de comentar se você está gostando dessa videoaula Lembrando também que se você perdeu alguma aula de tomografia atualizada Está aqui em cima na nossa playlist Lembrando também que na descrição do vídeo está o link do nosso site Sem mais enrolação, um bora para o vídeo Antes de você entrar na sua sala de comando Você precisará ter vindo aqui na sua sala Onde você vai ter a execução do paciente Onde está o seu equipamento, arrumar a sala E você vai chamar o seu paciente O posicionamento de coluna torácica vai funcionar de duas formas E tem alguns macetes que eu vou te ensinar Que provavelmente você vai ver no seu estágio Se você já viu ou se você ainda não viu Eu vou te mostrar agora Vamos lá O posicionamento de coluna dorsal Pode ser desta forma Pode ser desta forma E também pode ser com os pés em direção ao Gendry No caso aqui ele está com a cabeça em direção ao Gendry Mas ele pode entrar com os pés também em direção ao Gendry Nesse caso você só vai precisar mudar a orientação Que orientação? Essa orientação aqui Por que eu tenho que mudar essa orientação? Eu já expliquei na outra aula e vou falar novamente Se você não muda a orientação Que o seu paciente está sendo introduzido no Gendry O que pode acontecer? O seu exame pode vir e estar de cabeça para baixo O seu paciente pode estar desta forma? Pode Esta forma é universal? Não é universal A forma universal é esta Em que você coloca o suporte embaixo da perna do paciente E o paciente fica com os braços para cima E a marcação vai ser aqui no mento Aqui no mento do paciente Por que tem que ser aqui no mento? Para não correr o risco de você cortar a T1 Então como você está começando agora Ah você saiu do estágio Que você não teve muita experiência com equipamento E você chegou agora para trabalhar Então eu vou te aconselhar Você colocar no mento do paciente Porque aí você não vai correr o risco De cortar a coluna dorsal do paciente Entendido aí? Beleza, vamos lá Esse aqui vai ser o posicionamento universal Você vai usar para quase todos Por que quase todos? Porque você não vai trabalhar só com jovens Você vai trabalhar também com idosos Você vai trabalhar com pessoas que tem limitação de movimento Pessoas que não irão conseguir levantar o braço Você vai fazer desta forma aqui Esta forma aqui é mais complicada um pouquinho Melco? É mais complicada um pouco sim Por que? Porque o braço vai estar na frente da coluna Diferentemente deste daqui Por que? Aqui o braço está para cima Então a coluna Ela vai estar livre Livre, ó A coluna vai estar livre Então você vai ter uma visão melhor da coluna Diferente deste que o braço vai estar na frente Tá bom? Então você tem que entender que você só vai usar este posicionamento aqui Quando o paciente for Quando o paciente tiver limitação de movimento Entendido aí? Beleza E a marcação? A marcação vai ser no mento Tá bom? Mento E látero Lateral E informar para o paciente manter uma respiração bem tranquila Coluna torácica Coluna torácica Coluna dorsal Não é feito em apneia Por que não é feito em apneia? Calma que eu vou já te mostrar Vamos lá Você colocou o seu paciente Posicionou tudo bonitinho Você precisa colocar este suporte aqui embaixo da perna do paciente Tanto se ele for entrar com os pés em direção ao gênero Ou se ele entrar com a cabeça em direção ao gênero Por que? Este suporte Ele vai tirar a pressão da coluna e vai diminuir o dorf Tá? Ou seja O seu paciente vai se sentir mais confortável Quando ele for fazer este exame Tá bem? Então você coloca este suporte Tanto se o paciente for entrar com os pés em direção ao gênero Ou se o paciente for entrar com a cabeça em direção ao gênero Ou se o paciente estiver com os braços abaixados Você coloca este senhor suporte Entendido até aí? Beleza Vamos seguindo Você arrumou tudinho bonitinho aqui O seu paciente está bem posicionado Você vai voltar para a sua sala de comando Vai vir aqui no seu teclado Na opção Database Vai dar um clique em cima E vai abrir esta tela aqui para você Nesta pasta de baixo Você vai achar o seu paciente Vai dar dois cliques seguidos E ele tem que cair para cá Aqui tem que ficar o seu protocolo Aí você diz Melk, eu fiz tudo isso Porém só apareceu o nome do exame O nome do exame e o nome do paciente e o que eu faço Vem comigo que eu vou te mostrar Por mais que apareça somente o nome do exame E o nome do seu paciente bem aqui na lateral vai ter esse senhor boneco anatômico Neste boneco anatômico vai estar todos os protocolos Caso você queira aprender um pouco sobre o protocolo Está aqui na playlist também Tá bom? Nós temos uma videoaula explicando só sobre protocolos de tomografia Beleza Vai passar o mouse aqui E vai vir aqui na coluna do assal rotina Um clique em cima E o seu protocolo tem que cair aqui Vai cair o topograma Vai ter alguns minutos de delay Que é o tempo que você vai estar programando aqui E bem aqui embaixo vai estar a sequência São três Tá bom? Parte mole, parte ósseo e parte mole Vai ser desta forma Tá bom? O que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro O senhor scout Ou o famoso topograma Como é que eu faço? Você vai clicar uma vez aqui em cima dele Bem aqui vai aparecer Pressione start Aí você vai vir aqui No nosso botão de start Você vai dar um clique E bem aqui Ele vai gerar o nosso scout A nossa imagem para fazer a marcação Só que Você vai pegar do mento Quando começar a fazer a marcação Quando ele começar a gerar a imagem Ele vai gerar a imagem do mento Do paciente E você vai deixar Fazendo a reconstrução Até passar A coluna do paciente Coluna lombar Por que, meu? Que eu já te mostro agora Porque o nosso foco aqui É te ajudar A minimizar a sua falta de experiência Entre aspas Tá bom? Vamos lá Você pegou aqui do mento E veio passando até aqui A coluna lombar Por que? Foca aqui comigo Veja só Coluna lombar Torácica É o que eu consigo discernir Cada uma Por que? Porque ela está marcada Está dividida com cores E também está identificada Cada uma Certo? Então beleza Só que aqui Na nossa imagem Que pode Na nossa imagem Que vai aparecer para você No seu scout Na verdade Que é uma imagem de ressonância Tá? Só um exemplo Para vocês mesmos Tá bom? Ela não vai aparecer Igual a essa aqui Igual como você viu Na literatura Vai estar desta forma E você tem que conhecer A anatomia Tá meu Só que eu já me informei E ainda não consigo dominar Essa anatomia Então eu vou te ensinar Um macete Você vai fazer O scout Pegando Coluna dorsal Coluna lombar E passando o saco Fez isso aqui Você vai fazer o que agora? Você vai contar 5 4 3 2 1 Daqui para cima Começa a coluna Torácica Certo? Beleza Só que você não vai marcar Daqui Da 12 Para cima não Você vai marcar Da L1 Tá bom? Por que da L1? Porque eu sei Que eu não vou cortar A T12 E mais um detalhe Se o seu paciente Tiver uma lesão Bem aqui Na L2 Você vai ter que baixar Esse corte Para cá Por que? Porque senão O paciente vai precisar Voltar Pegar radiação De novo Para fazer o exame Uma coisa que você Já tinha visto Tá? Então Use seu bom senso Baixa um pouco Aqui o corte Tá? E pega a coluna Dorsal Turín Como vai ficar a marcação? A marcação vai ficar Desta forma aqui Essa vai ser a marcação Vai ter aqueles pontinhos Que você sabe que tem Que você consegue Aumentar Ou diminuir O tamanho do fove Você vai puxar Um pouco Esse fove Para dentro Para ele ficar Nessa direção Aqui Ele não precisa Ficar muito fora Também não precisa Ficar muito junto Ele vai ficar aqui E essa outra parte Aqui da região posterior Ele tem que passar A mesa Tá? Então você vai pegar Toda a coluna Dorsal Do seu paciente E não vai cortar Ou seja Você não vai correr O risco Do seu paciente Ter que voltar Para refazer o exame Entendido até aí? Então beleza Feito tudo isso Você vai voltar Agora aqui Para o seu equipamento E vai aqui Na segunda sequência Ele vai dizer Pressione mover Aí você vai vir aqui No botão Pressionar mover Até aqui no seu protocolo Aparecer a palavra Start Pressione Start E você dá um clique Na palavra Start E bem aqui Vai gerar a sua imagem Como assim? Eu vou te mostrar No nosso vídeo Você está fazendo O scout Do seu paciente Vai passar A coluna lombar Passou a coluna lombar Agora você faz A marcação Já conferiu Nesse caso aqui Você percebe Que o braço Do paciente Está para baixo Porque eu sei Que ele está para baixo Porque eu não consigo Ver perfeitamente A coluna do paciente O ombro do paciente Também está para baixo Ou seja O paciente Tinha limitação de movimento Então nós usamos O posicionamento Em que o paciente Fica com os braços Para baixo Ele vai fazer o delay E vai gerar A sequência Aqui Na lateral Tá bom? E ele vai sempre Começar cortando De cima Para baixo Bem aqui Desta forma Tá bom? Vamos acompanhar A imagem Lembra que eu falei Da mesa A mesa Vai aparecer Aqui embaixo A imagem Está um pouco Granulada Estamos mostrando Em mais Uma Tomografia De Dois canais Então a imagem Não é muito boa Este vai ser O seu exame De coluna Torácica Ou coluna Dorsal Então foi isso pessoal Eu espero que você Tenha gostado Desta videoaula Lembrando que Se você chegou Até o final Desse vídeo E ainda não se inscreveu Eu peço que você Se inscreva E quando você For ativar o sininho Ativa para todas As notificações Porque toda semana Tem vídeo novo No canal E você ativando Para todas as notificações O Youtube vai avisar Quando sair vídeo novo No canal Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu E tchau